Barbacena é uma cidade encantadora no interior de Minas Gerais. Localizada na Serra da Mantiqueira, é conhecida por suas tradições, pelo clima ameno e por ser um polo importante cultural e histórico. Mas existe uma outra faceta trágica que a cidade carrega. Barbacena ficou marcada como a Cidade dos Loucos. Vem comigo conhecer essa história. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Essa fama se deve ao Hospital Colônia, um dos maiores manicômios do Brasil, datado de 1903. Originalmente pensado para tratar pessoas com doenças mentais, o local se tornou, com o tempo, palco de uma das mais sombrias histórias da saúde pública brasileira. O Hospital Colônia não abrigou apenas pacientes psiquiátricos. Durante décadas, pessoas sem qualquer doença mental foram internadas compulsoriamente. Mulheres indesejadas pelas famílias, pobres, órfãos, homossexuais e até opositores políticos. Muitos desses internos nunca mais saíram do hospital. As condições eram desumanas. Estima-se que em seus piores momentos, o hospital chegou a abrigar mais de 5 mil pessoas, quando sua capacidade era de apenas 200. Dá para imaginar? Superlotação, fome, tortura e abandono fizeram com que milhares morressem por doenças ou maus tratos. Estima-se que mais de 60 mil pessoas perderam suas vidas lá. A situação só começou a mudar nos anos de 1970, quando reportagens trouxeram ao público os horrores vividos no Hospital Colônia. As denúncias geraram indignação e o início de um movimento pela reforma psiquiátrica no Brasil, que buscava fechar manicômios e criar alternativas humanizadas de tratamento para pessoas com transtornos mentais. Barbacena se tornou um símbolo na luta pela saúde mental e pela dignidade dos pacientes. O processo de fechamento gradual do Colônia e de outras instituições similares culminou na criação de centros de atenção piscosocial, os CAPES, e na implementação de uma nova política de saúde mental no Brasil. Hoje, o antigo hospital abriga o Museu da Loucura, onde a história dessas pessoas é contada para que nunca mais seja esquecida. Barbacena, marcada por essa dolorosa trajetória, transforma-se também em um símbolo de resistência e memória. Barbacena não é apenas a cidade dos loucos. É uma cidade que nos lembra a importância do respeito e da luta por um tratamento humano e digno para todos. Que seu passado sirva como lição para construirmos um futuro mais justo. Barbacena, uma cidade que carrega dores, mas que escolheu ressignificar sua história e continuar viva na memória e na esperança de dias melhores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho